Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal. Oi gente, vou deixar uma dica aqui sobre um otimizador do seu sistema operacional, tá? Pessoal que é gamer aí ou que tem alguma dificuldade de fazer a otimização do Windows e lá pelo Regedit, eu tenho um vídeo no canal ensinando a fazer aquele passo. Se você quer uma coisa mais simples, gente, eu achei fantástico esse programa, tá? E vou compartilhar com vocês. Então, ele é executável aí no caso, ele é Portable, tá? Então, não precisa instalar, só executa, ele vai abrir essa tela para vocês. Eu vou explicar para vocês como funciona aqui. A primeira tela aqui, você tem algumas coisas para poder habilitar ou desabilitar. E se você colocar o mouse sobre ali, ele vai falar para você o que ele faz, tá? Então, aqui no caso, habilitar ajuste, desativar limitações de rede, desabilitar smart screen. Aqui você pode desabilitar um por um, tá, gente? Você pode escolher o que você quer desabilitar ou habilitar, tá? Que nem aqui, a telemetria do Google Chrome. Aí você vem aqui no Windows 10, segunda opção aqui. Mesma coisa, gente, aqui é muito legal. Tudo que você teria que fazer por via de comando, você pode fazer por aqui, ó. Você pode desativar o histórico de acesso remoto, você pode desativar anúncios, você pode desinstalar o OneDrive, MyPeople. Você tem várias opções aqui, ó. Desativar a verificação de TPM 2.0. O meu já está até desativado. Não precisa nem desativar aqui, mas no caso, se não tiver, pode desabilitar isso aqui, se for instalar o Windows 11. A gente tem muitos recursos, tá? E aqui, ó, se você não sabe para que serve, você coloca aqui o mouse em cima e ele vai explicar para você, tá? Detalhe por detalhe o que ele faz, se você deve desativar ou não. Muito legal. E olha as outras opções que nós temos aqui, gente. Aqui, no caso, são aplicativos que estão iniciando junto com o Windows, tá? Dá para você fazer isso por lá e por aqui, ó. Então, aqui no caso, ó. O Edge, eu não quero que ele vá. Eu clico aqui. Coloco remover. Sim. Esse daqui, o que é isso daqui? É um programa que está instalado aqui. Eu não quero que ele fique por ali. Eu venho aqui. Remover. E vai remover o executável que está aqui. Ah, isso aqui é um programinha, não é vírus, não, tá? Então, aqui no caso, o aplicativo. Isso aqui eu achei muito legal. Olha o tanto de ferramenta que você tem e pode baixar por aqui. Se você vir aqui só de internet, olha quantos browsers, quantas coisas você tem aqui, gente. Muito legal. Programa de codificação, áudio e vídeo. Os programas mais comuns que as pessoas usam aí. É só clicar aqui e pedir para baixar. Codec. Aqui tem algumas atualizações, ó. Netframework. Tem o Yobit, que tem um vídeo aí também no canal, que desinstala programas. Tem o Rebo, que é sensacional esse programa aqui para desinstalar. Gente, eu achei muito legal, sabe? E aqui, ó. Outras opções. Você tem como limpar o sistema, tá? Você pode limpar o cache do Google Chrome. Limpar o histórico do Windows. Esvaziar toda a lixeira. Fazer tudo por aqui. Aqui, no caso, se você quiser testar a sua rede, fazer um ping da rede. Aqui são registros. Você pode habilitar. Aqui, ó. Corrigir problema de registro. Você pode habilitar tudo aqui para ele fazer a correção para você. Aqui estão... O que tem instalado no seu computador, tá? Olha que legal, ó. Tem tudo aqui marcado aqui. Fabricante. Da Bios, tá? Data. Você tem tudo que está na sua máquina aí. Legal, né? Você tem aqui mais opções. Você pode mudar a cor dele. Deixar ele vermelho. Deixar ele roxo. Verde. Você pode mudar as cores dele. Gente, teste. Vocês vão gostar, tá? Para quem está com o Windows aí meio que travando. Dando alguns problemas. Faz o teste. Se você não gostar, você pode vir por aqui, ó. Você abre ele de novo. Você viu que deu algum problema. Vem por aqui. Desativa de novo, ó. Fez isso aqui. Ele vai... Ele vai desativar para você. Tá? Então, não custa vocês tentarem, gente. No meu caso, ajudou bastante aqui em computador. Que eu tenho aqui que estava meio que travando. Eu fiz um teste antes de mostrar para vocês. E é mais uma opção que vocês têm aí, tá bom? Espero que eu consiga ajudar alguém. Se caso eu conseguir, amigo, deixa um like aí. Fortalece o canal se puder. Se inscreva aí. Gente, que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma ótima semana. Um abraço.